Música Pessoal, o Aconteceu daqui está aqui em Brasília, por ocasião do lançamento do GESUL, um projeto das três entidades de rádio e televisão do sul do Brasil, que teve a apresentação hoje de manhã para deputados e senadores dos três estados. Eu estou aqui com a Lisa, que é diretora comercial da CAERTE em Santa Catarina, profissional que trabalhou já em Brasília por muitos anos, ela vai falar um pouquinho da história dela. Eu vou perguntar, Lisa, o que está acontecendo neste momento aqui, em Coquipel, num lugar muito bonito, o que vai acontecer aqui? Boa noite. Estamos, na verdade, fazendo o lançamento do GESUL. O GESUL é o grupo do sul, onde as três entidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as associações. Nessas associações, a gente tem mais de 900 emissoras de rádio e televisão, nas três associações. Estamos nos unindo para mostrar o potencial do sul para o mercado publicitário. De manhã, nós mostramos para o mercado político e agora a gente está mostrando para o mercado publicitário. todas as agências de publicidade que atendem o governo federal e agências de Brasília que têm condições de levar verba para o sul. Sim, a tua atuação em Santa Catarina também contempla trabalhar em Brasília. Basicamente, com as agências que atendem, Caixa Econômica, Banco do Brasil, quais são os anunciantes que você busca aqui? É, basicamente é a carteira do governo federal, onde tem Caixa Econômica, Banco do Brasil, os ministérios, Ministérios da Saúde, SECOM, que é a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, que são as que veiculam em todo o país. Com a descentralização da mídia regional, nós ganhamos muito. O rádio ganhou bastante. Hoje, a gente não tem corte, então, qualquer emissora do país inteiro que esteja apta e que esteja regular com os seus pagamentos de imposto, ela consegue receber verba do governo federal. Este é o trabalho das entidades buscando no governo. Muito bom. Eu vou aproveitar que a Alisa vai me ajudar daqui a pouco a conversar com os profissionais de mídia de Brasília. Vamos ver se a gente consegue algumas dicas aí para vocês dos três estados do sul. Até daqui a pouco. Conversar com o secretário de rádio do Ministério das Comunicações, do governo federal, Moisés Queiroz, e lhe perguntar, secretário, qual a sua opinião sobre a força da rádio difusão do sul do Brasil? É muito forte. Primeiramente, boa noite, mas a força é muito grande. Tanto a ERP como a CAERTE e a GERTE são associações extremamente organizadas e muito, assim, compenetradas em atender os seus associados. Isso torna a rádio difusão do sul muito forte e muito competente. A regulamentação tem sido uma briga das entidades para fazer com que o rádio e a televisão tenham uma seriedade e uma competência. Como é que o senhor vê isso no sul do Brasil no contexto nacional? Eu vejo como um cenário promissor. Nós temos escutado bastante, nos reunido bastante nos últimos meses. Isso tem sido fundamental, tanto para eles quanto para a nossa secretaria, ouvindo as necessidades dos rádios difusores, promovendo uma desregulamentação jurídica e técnica. E eles sabem que o nosso objetivo é tornar o nosso ministério, a nossa secretaria, menos cartorial e muito mais ágil nos fluxos processuais que tramitam por lá. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Eu vou conversar aqui com a Cecília Crespo, diretora de mídia da Calia, uma agência que tem uma longa história no mercado publicitário. Vou começar perguntando para ela quais clientes que a Calia atende aqui, Cecília. Hoje aqui na Calia a gente atende o Ministério da Saúde, Ministério do Esporte e a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, e a Terra Cap, que é um cliente local aqui de Brasília. Privado? Não, é governo aqui de Brasília. Ah, de Brasília. Isso. Qual é o tamanho da Calia aqui? Quantos funcionários tem? Vocês têm ligação com São Paulo? É tudo independente aqui? Não, nossa matriz fica em São Paulo e aqui é uma filial. Em São Paulo cuida mais de cliente privado lá, não é governo. Aqui a gente é mais especializado em governo. Hoje a gente tem uma média de 60 funcionários, mais ou menos, e na mídia nós somos em 12 pessoas. Então é uma agência de grande porte. Vocês com 12 pessoas atendendo essas contas de governo, vocês fazem tudo do digital? Sim, sim. A gente faz tudo do digital assim. Desde planejamento, execução, pós-venda, acompanhamento das campanhas, a gente faz tudo lá. Tem uma equipe só para isso, não só de mídia, como de atendimento, criação, dos outros departamentos também tem uma equipe de digital. Até dois anos a gente conversava com um profissional de mídia, ele dizia que tinha na campanha dele 15, 20 peças. Como é que é hoje? Nossa, hoje são muitas. Com o crescimento do digital, cada vez mais a gente vê verbas no digital maiores, essas peças variam muito. Tem campanha que às vezes a gente chega a 200 peças, considerando as variações que o digital pede. Então é um volume bem grande de materiais a ser entregue, a ser distribuído. E como é que você vê essa mudança que a tecnologia está fazendo na nossa profissão, de entregar muito rápida a mensagem? Como é que vocês fazem o plano de mídia? Quais são as métricas que vocês consideram para selecionar veículos? Olha, essa mudança eu acho que tem sido gradativa e está acontecendo muito rápido, cada vez mais rápido. A gente leva em consideração vários QPIs na hora de fazer um planejamento de uma campanha, dependendo, a gente trabalha muito com campanhas de mudança de comportamento, por exemplo, com o Ministério da Saúde. Então é uma campanha diferente de você vender um produto, de um cliente privado. Então a gente, cada campanha, seja de mudança de comportamento ou campanha, por exemplo, de vacinação, que a gente tem que lembrar a data de vacinação. Então já é um outro tipo de campanha. Cada campanha a gente trabalha de uma forma para atingir os objetivos que nos foram... Propostos pelo planejamento. Propostos, é, exatamente. Mas vocês têm aquela leitura de não está dando certo uma mídia aqui, tira, põe outra, troca, campanha... Vocês têm esse... Como é que funciona? É uma loucura fazer isso ou isso é computador que faz? Não, isso é tudo manualmente, pessoas fazendo essa análise. A gente tem alguns programas que facilitam esse dia a dia, mas são pessoas que fazem essa análise. E sim, a gente tem isso de avaliar se o criativo está sendo... está atingindo os objetivos, se outro está performando melhor. Então a gente analisa isso tudo no decorrer da campanha e vai trocando o site, vai trocando o formato, troca, às vezes, a segmentação ou a página que está sendo veiculada. A gente tem isso. Assim, no método Seconde, se trabalhar, de Brasília, a gente é um pouco restrito a, no meio da campanha, ter que trocar o site. A gente não pode fazer isso, mas a gente pode ajustar dentro do mesmo site, trocar a palha, trocar a segmentação, o criativo, mudar algumas coisas. E como é que você vê o desafio para o profissional de mídia de ter que pensar mais em criação, mais em consumidor, tem que entender de pessoas, tem que entender de comportamento, entender o que antes chamava de momento psicográfico da leitura ou da audiência. Ainda existe essa preocupação? Como é que é essa atmosfera que vocês buscam sempre nas plataformas, cada uma de uma maneira? Olha, eu acho que o profissional de mídia está cada dia crescendo e ganhando mais um espaço. Hoje em dia, a gente participa muito ativamente, muito próximo do planejamento e da criação, porque a gente recebe muita informação de formatos, tecnologias, formas diferentes de se falar com esse público. O profissional de mídia cada vez mais tem que estar atento a isso, precisa ser híbrido, entender de offline e online, porque em vários momentos isso se converge, você consegue falar com a pessoa no off e atingir ela no online para gerar uma frequência. Então, precisa tomar muito esse cuidado, desde o planejamento até o final da campanha. E o pós-venda também, para analisar e ficar com os estudos para as próximas campanhas, porque se a gente tem uma campanha de doação de órgãos esse ano, o ano que vem a gente vai ter essa campanha de novo. Então, a gente precisa criar um histórico de inteligência de mídia, para que o ano que vem você tenha essa informação para fazer melhor, entendeu? Então, é um grande desafio, mas eu acredito que o mercado tem se reinventado muito bem e tem atendido muito a essa demanda. Muito rápido, mas tem feito muito bem feito. Muito bom. A profissão de publicitário é uma loucura, o de mídia é muito mais, mas não tem profissão melhor que essa. Não, a gente é apaixonado, precisa ser apaixonado. Tá bom, querida. Obrigado, sucesso para você, obrigado pela sua entrevista. Obrigada a você.